E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E hoje o vídeo é um pouco diferente do que eu tenho o costume de postar. Eu tenho o costume de postar a minha rotina, a vida de casada, o que mais? Algumas coisas de moda, nesse rumo aí, né? Mas hoje eu vou fazer um vídeo diferente, especial pra minha mãe, Iracy, que é a minha vida, né? E pra minha irmã Josiane, porque ela me pede demais, gente do céu, se eu não fizer esse vídeo, a minha prima Lera também, que me pede demais pra fazer esse vídeo. Então eu fiz esse vídeo bem simples, bem rápido, tava aqui, papum, resolvi gravar, já gravei pra você, peguei a letra da música rapidinho e gravei. Gente, não tá muito bom porque faz tempo que eu não canto, então eu não tenho mais essas habilidades. Quando você tá cantando sempre, a sua voz tá legal, mas quando você para de cantar, fica meio diferente, tá bom? Então, mesmo assim, curte aí, comenta, compartilha com os amigos, tá bom? Rumo a dois mil inscritos, tá bom? Então, fica aí com o vídeo. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar, e quando você prende meu cabelo em tua mão, é tua paixão. A gente se gosta como um namorado, e faz loucuras com um amante, pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é delicante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado, pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado, pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar, e quando você prende meu cabelo em tua mão, é tua paixão. A gente se gosta como um namorado, e faz loucuras com um amante, pergunto onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é delicante. É muito casal fingindo que se ama e muito solteiro apaixonado, pra mim dá perfeito nosso jeito de amar, um romance desapegado. Missão dada é missão dada é missão cumprida, né? Gente, por favor, ignore a minha voz, que não é mais como antes, porque, como eu falei pra vocês, quando a gente para de cantar, fica tudo diferente, tá gente? Não tem como você ficar naquele ritmo de cantar bem, se você não tá treinando, né? Então, mas eu fiz isso mais como uma brincadeira, tá? Esse vídeo é pra minha irmã Josiane, pra minha mãe Iracy, pra minha prima Lera, que me pediram demais, demais esse vídeo, tá bom? Espero mesmo assim que vocês tenham gostado, que vocês curtam, comentem e compartilhem com os amigos, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo!